E aí feijões, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Critozal Sonaya. Dessa vez temos aqui o showcase de duas novas criaturas, que é o Ferrar, que é essa criatura aqui que eu achei bonitona já com a cor original dele, sem trocar nem nada. E também tem o dev novo, o Tair 3, que lançou junto com o Ferrar. Mas pra começar, vamos começar com... Coitado Besor. Ferrar, vida máxima, 1400, stamina, 135, velocidade, 29, dano, 125, ele não dá sangramento e nem veneno. Usa noturna 4 de 3, significa que ele tem Night Stalker. Ele é Tair 2 e ele é carnívoro. E beleza, galera, vamos aqui agora ver as animações e as poses dele. Temos aqui ele andando, como vocês já viram antes, eu tava me movimentando, né? Agora, correndo, o bicho é... Eu, eu dei uma caidinha aqui, mas já voltamos. O bicho é muito rápido. E que eu saiba, ele agora é um dos mais rápidos do ambiente terrestre, né? O ambiente terrestre ficou estranho. Mais rápido do solo, ele ficou melhor. Continuando, aqui eu tava sentada já, como vocês estavam vendo antes. Parece que ele tá cagando, né, mano? Vai dizer? Agora tem ele deitado. É, ele não deita muito bem, né? Ele só fica quietinho ali, que nem o Ikorã. Agora tem a ameaça. Parece que ele tá mordendo o ar. Ele tá mordendo o ar pra dar aquela ameaçadinha. Agora a submissão. Ai, que fofinho. Agora pôs o da lama. Ai, que bonitinho. Achei bonitinho também. Opa! Não tava adulto ainda. 100%, quer dizer... Tá, continuando. Agora vamos comer. Deixa eu trazer a comida mais aqui pra cima, mano. Ah, eu adoro como os bichos pegam as comidas, mano. Parece um chapéu. Deixa eu tacar aqui, tá mais plano. Beleza, agora vamos comer. Beleza, e agora pra tomar água. Tem água aqui pertinho. Beleza, e agora galera, vamos para os sons e chamados. Ah, e assim, aproveitando que ficou noite, dá pra notar que tá mais realçado, mais mudado as cores, né? Isso é por causa da habilidade Night Stalker dele, que daí também dá a visão dele de ser 4 de 3. Anyways. Vamos para os sons dele. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 3. Nossa, que agressividade. Esse aqui é o 4. E acabou. Então, como eu já falei, a habilidade que ele tem só é o Night Stalker, que é uma habilidade passiva, não precisa ser ativada. Ela tá ativada a todo momento. E, no caso, não lembro se vocês se lembram, mas eu vou lembrar aqui. Night Stalker, basicamente, se tu chega perto de uma pessoa que não tem Night Stalker, a visão dela vai ser reduzida automaticamente pra 1 de 3. Mas não afeta pessoas que também tem Night Stalker. E ele também tem 20% de defesa de sangramento. Então, ele não vai tomar todo o sangramento que alguém te der. Tipo, se alguém que tem 2 de sangramento e tu der uma mordida, tu não vai tomar 2. Tu vai tomar menos. Mas é bem pouco significativo, porque é só 20%. Agora, galera, vamos para a próxima criatura, que eu acho que o nome dele é Torrucus. Continuando, estamos aqui agora, de fato, com o Torrucus. Ele é a nova dev creature do Stod, se não me engano. E muitas pessoas chamam ele de bicho-pau. Realmente, acho que tá parecidinho, né? Anyway, vamos para os status. Vida máxima, 2.800. Stamina, 170. Velocidade, 23. Velocidade, 165. Sangramento, 4. Ele também dá 2 de veneno. O Zanotuina, 2 de 3. Ele é um Tair 3. E ele é Onívoro. E agora, vamos para as animações. Temos ele sentado aqui. Bem de boa com a vida. Agora, deitado. Agora, eu vou mandar. Uma corridinha aqui. Deixa eu aproveitar para tomar água, já que tem um laguinho aqui. Acho que deu para ver, né? E agora, vamos comer, já que eu tomei água. Aqui, ó. Nice. Agora, o Z da ameaça. Nice. Submissão. Nice. Pose da lama. É, basicamente, você esfrega a cabeça e sacode o rabinho. Achei engraçado. Beleza. Agora, vamos para os sons e chamados. Esse aqui é o 1. Eu acho que não combina, mas beleza. Esse aqui é o 2. Velho, ele tem língua de cobra, mano. Que nice. Esse aqui é o 3. E esse aqui é o 4. Lembrando, galera, os sons e os status podem ser alterados conforme o jogo vai se expandindo, né? Tipo, nessa atualização recente, teve uns restates para várias criaturas também. Então, tudo que eu falei nos showcases passados, agora estão errados. Sério, sério. Enfim, agora vamos para as habilidades do... Como é que é o nome do bicho mesmo? Do Torrucos. Deixa eu só entrar aqui na caverninha, porque agora vai começar a ficar frio aqui fora. O Q, ele não tem nada. O C, ele também não tem nada. Então, basicamente, a única coisa que o bicho tem é a toxina, que não é bem... Não é bem uma habilidade, só o que vem com a mordida dele. Junto do sangramento. Então, ele tem o sangramento e a toxina. E em relação à defesa de sangramento, ele tem 25%. Então, basicamente, as únicas coisas que esse bicho tem. Mas, galera, se vocês gostaram do showcase, deixem esse like, se inscrevam se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.